ANGOLANO NERVOSO Semanas, é só para vos lembrar mais uma vez, conforme eu disse ontem, hoje é o grande dia. Cancela tudo aquilo que tens para fazer logo. Cancele tudo e fique preparado. Às 19h, no Facebook do Wilson Papo Reto, vais ter a oportunidade de debater também e conversar com o Wilson Papo Reto em Direto e o nosso Maestro Bonga. Então, Bonga e o Wilson Papo Reto vão estar a debater tudo o que vocês possam imaginar. Então, preparem-se no Facebook do Wilson Papo Reto às 19h. Por isso, não falhe, não falhe. Cancele tudo o que tens que fazer logo às 19h e fica em casa mesmo atenta para veres direto e também fazeres as tuas perguntas, tanto no Wilson Papo Reto como no nosso Bonga. E aí você terá mais satisfações e verás também, conforme eu disse ontem, verás também a realidade do porquê que todas as palavras proféticas do Dr. Jonas Savime estão a se realizar agora aqui na banda. Então, não perca as 19h, Facebook, Wilson Papo Reto e o nosso Bonga. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp e todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estarem informados também. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Tchau, tchau.